A destruição do Estado brasileiro pelo atual governo não é apenas porque é um governo antipetista, não é apenas por causa do ódio ao Lula, às esquerdas e ao PT. A destruição das políticas públicas de inclusão social, por exemplo, com o Bolsa Família, que nós falamos no vídeo anterior, e com toda a infraestrutura brasileira que começou com a Operação Lava Jato, antes mesmo do atual governo assumir, e agora com a destruição da Petrobras, com a entrega do pré-sal, com a entrega da Embraer, não é apenas por ódio, não é apenas por incompetência dos atuais gestores, é por causa de um modelo de desenvolvimento econômico imposto ao país chamado de neoliberalismo. E quem está por trás disso, ou à frente desse projeto de entrega do Brasil e de destruição do Estado brasileiro, principalmente a tudo que se refere ao povo pobre e à classe trabalhadora, é o Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro. Nós vamos conversar rapidamente aqui sobre a greve dos petroleiros e petroleiras, mas antes eu quero novamente pedir o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe, dê um like em nossos vídeos, entre aqui na descrição desse vídeo, clique no apoia-se, escolha um valor e ajude o nosso projeto aqui no canal Resistência Contemporânea. Petroleiros fazem sua greve mais forte da história recente da Petrobras, a mobilização chega a 95 unidades em 13 estados brasileiros, são mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras mobilizados. A greve nacional dos petroleiros entrou nesta segunda-feira em seu décimo dia, hoje é o décimo primeiro, com adesões em 95 unidades do sistema Petrobras em 13 estados brasileiros. Então, é uma greve, gente, fundamental para a classe trabalhadora e para o país, não é apenas para os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Os trabalhadores do Brasil precisam entender da forma que a gente está falando e apoiar esse movimento em todo o país. O ideal hoje, o ideal neste momento, neste cenário de destruição da economia brasileira, olha a economia industrial brasileira, o que está acontecendo, olhem, por exemplo, a abertura do mercado brasileiro da engenharia para empresas estadunidenses. Então, é um cenário que tem que motivar os trabalhadores de diversos setores do país para também entrarem em greve, para parar esse país e ajudar este movimento dos petroleiros e petroleiras. Para terminar, eu vou passar alguns números, bem rapidamente. Olha aqui, olha como é importante. Já são, portanto, 43 plataformas, 18 terminais, 11 refinarias e mais de 20 unidades operacionais e 3 bases administrativas com trabalhadores e trabalhadoras em greve por todo o país. Segundo a FUP, Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, a adesão dos petroleiros e petroleiras à greve ocorre sem piquetes, na base do convencimento. E olha que o Tribunal Superior do Trabalho está perseguindo o movimento. E o movimento está crescendo do país. E a Petrobras, você pode ajudar, você apoia, fale para os amigos e amigas sobre este movimento dos petroleiros e petroleiras que estão lutando não apenas por eles, mas por uma das mais importantes empresas de petróleo do mundo que está sendo desmontada pelo atual governo. E é, e a Petrobras em nenhum momento senta para negociar. Os trabalhadores e trabalhadoras querem negociar, mas a empresa e o governo se recusam a fazê-lo. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.